Olá, tudo bem? Sou o Diego da Control ID e neste vídeo faremos o unboxing do controlador de acesso IDFLEX e o passo a passo de instalação. Dentro da caixa do produto você vai encontrar o controlador de acesso IDFLEX, o suporte de parede e o módulo de acionamento externo SECBOX. A SECBOX é o que torna sua instalação muito mais robusta e segura, pois é ela que faz a abertura da porta. Como você pode instalar esse módulo dentro do seu estabelecimento, o invasor não consegue abrir a porta violando o controlador de acesso que fica do lado de fora. Temos também os cabos de interligação para ligação com a fonte e a fechadora, a caneta touch, o diodo para alguns tipos de instalações com algumas fechaduras, temos o parafuso para fixação do suporte ao IDFLEX e, por último, o guia rápido de instalação com o gabarito de fixação. São esses os itens que você vai encontrar dentro da caixa do controlador de acesso IDFLEX. Para a instalação, você vai precisar de alguns itens que não acompanham o produto, tais como fonte 12V 2A, estabilizada e regulada, lembrando que é importante a utilização de fontes de qualidade, pois fontes de má qualidade geram ruídos, o que pode afetar o bom funcionamento do produto. Um cabo de duas vias para levar a alimentação da fonte para a SECBOX. Recomendamos que o comprimento deste cabo não ultrapasse 20 metros. E um cabo de par trançado com no mínimo dois pares e com comprimento máximo de 20 metros. Este cabo fará a comunicação e alimentação da SECBOX para o IDFLEX. E você vai precisar de um alicate e uma fita isolante. Primeiro, passe os cabos pelos conduites e eletrodutos de acordo com a sua infraestrutura. Feito isso, é hora de fazermos as conexões. Vamos usar o cabo de duas vias para conectar a fonte à SECBOX e eu já tenho uma aqui. Conecte o cabo de alimentação que veio junto com o produto na SECBOX. Certifique-se de que o cabo vermelho está ligado no positivo e o preto no negativo da fonte. Agora vamos conectar a SECBOX ao controlador de acesso IDFLEX, utilizando um cabo de par trançado. Para isso, ligue os conectores de quatro vias nas extremidades do cabo, respeitando as suas cores correspondentes. Olha só, o meu já está pronto. Uma orientação importante. Os fios azuis devem ser ligados em um par trançado e os de alimentação em outro. Agora é só plugar uma extremidade na SECBOX e a outra no IDFLEX. Para ligar uma botoeira à SECBOX, você não vai precisar de nenhum componente adicional. A ligação da botoeira é bem simples. Você só precisa conectar os seus terminais aos fios BT e GND da SECBOX. A botoeira não tem polaridade, mas se o seu modelo tiver três fios ou conector, utilize o contato normalmente aberto, NO, e o comum, COM. Se desejar, você pode ligar um leitor de proximidade Wigan, como o IDFLEX, à SECBOX. Com o cabo de cinco vias conectado à SECBOX, você precisa ligar a saída Wigan do IDFLEX nas entradas Win0 e Win1 da SECBOX. Depois, ligue a uma fonte de 12V. Ligue os fios verde e branco D0 do IDFLEX ao fio Win0 da SECBOX e os fios verde, D1 e Win1. Para alimentar o IDPROX, ligue o fio vermelho ao positivo da fonte e o preto ao GND do conector de cinco vias da SECBOX. Ao ligar o IDPROX, fará um BIP e ficará com a luz vermelha acesa. Para fazer o cadastro de um usuário no IDFLEX, basta acessar o menu de cadastro através dos botões Menu, Cadastrar, Usuários. Preencha os campos. Nome Departamento Em Horários, marque a opção desejada. Por padrão, temos a sempre liberado. E em seguida, clique sobre o ícone de digital, seguindo as instruções para o cadastro de biometria. Também é possível cadastrar cartões de proximidade, clicando sobre o ícone de cartão e aproximando o cartão do usuário à tela do IDFLEX ou a um leitor de proximidade externo. Para ligar uma fechadura de eletroíma à SECBOX, você precisa de uma fonte de no mínimo 12V 2A e de um diodo comum, incluso na caixa do controlador de acesso. Com o cabo de 6 vias conectado à SECBOX, a fechadura é ligada em série com a fonte de alimentação e o relê da SECBOX. Ligue o negativo da fechadura ao negativo da fonte e o positivo ao fio NC do cabo de 6 vias da SECBOX. Por fim, ligue o positivo da fonte ao fio COM, fechando o circuito. É obrigatório a instalação do diodo entre os terminais de alimentação da fechadura. O catodo, terminal identificado pela lista no corpo do componente, deve ser conectado ao positivo. E o outro terminal ao negativo da fonte de alimentação. Se a sua fechadura de eletroíma possuir um sensor de porta aberta, você pode ligá-la à SECBOX através dos fios DS e GND. Se o sensor de porta da sua fechadura tiver os fios NO e NC, é possível configurar esta opção no seu controlador de acesso em Menu, Acesso, Security Box. Prontinho! Agora você pode liberar a porta utilizando a sua digital, utilizando o cartão cadastrado no próprio controlador, ou utilizando o cartão no leitor e DEPROX. E para liberar a porta do lado de dentro, basta pressionar a botoeira. Pronto! Seu controlador de acesso IDFLEX com fechadura eletroíma está funcionando. Para ligar uma fechadura Pino Solenoide à SECBOX, você precisa de uma fonte de no mínimo 12V, 2A. A maioria das fechaduras desse tipo são importadas, como esta aqui. Com o cabo de seis vias conectadas à SECBOX, ligue o positivo e o negativo da fechadura à fonte de alimentação. Em seguida, ligue o fio OPEN da fechadura ao fio COM da SECBOX e o fio negativo da fechadura ao fio NO da SECBOX. Se a sua fechadura do tipo Solenoide possuir um sensor de porta aberto, você pode ligá-lo à SECBOX através dos fios DS e GND. Se o sensor de porta da sua fechadura tiver os fios NO e NC, é possível configurar esta opção no seu controlador de acesso em Menu, Acesso, Security Box. Prontinho! Agora você pode liberar a porta usando a sua digital, utilizando o cartão cadastrado no próprio controlador, ou utilizando o cartão no leitor IDPROX. E para liberar a porta do lado de dentro, basta pressionar a botoeira. Pronto! Seu controlador de acesso e deflex com fechadura PIN no Solenoide está funcionando. Para ligar uma fechadura elétrica ou STRIKE à SECBOX, é necessária uma fonte adequada, geralmente de corrente alternada, dedicada ao acionamento da fechadura. Neste caso, estamos fazendo a ligação de uma fechadura elétrica. Com o cabo de seis vias conectado à SECBOX, a fechadura é ligada em série com a fonte de alimentação e o relé da SECBOX. Ligue um dos terminais de alimentação da fechadura a um dos terminais da fonte e o outro terminal ao fio NO, da SECBOX. Por fim, ligue o fio que sobrou da fonte ao fio COM, fechando o circuito. As fechaduras elétricas de corrente alternada não possuem polaridade, por isso, geralmente não há diferença de cores nos fios da fonte e da fechadura. Prontinho! Agora você pode liberar a porta usando a sua digital. Utilizando o cartão cadastrado no próprio controlador ou utilizando o cartão no leitor IDPROX. E para liberar a porta do lado de dentro, basta pressionar a botoeira. Pronto! Seu controlador de acesso IDFLEX com fechadura eletromecânica está funcionando. Qualquer dúvida, você pode entrar em contato com a gente através do nosso site controlid.com.br barra contato. Deixe a sua curtida, comentário e se inscreva no nosso canal. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho